Música Oi, eu sou biólogo especializado em conservação da biodiversidade. E nesses últimos 16 anos eu venho trabalhando aqui na Amazônia, cujas florestas e rios abrigam mais espécies de animais e plantas que em qualquer outro lugar conhecido. Mas a minha missão, nesses próximos 10 minutos, é convencer você de que os desafios que a conservação da biodiversidade tem pela frente vão exigir que a gente tenha um conhecimento maior sobre uma espécie em particular, a nossa própria. Os conservacionistas estão preocupados com cinco grandes ameaças à biodiversidade. Perda de hábitat, espécies invasoras, extração excessiva, poluição e crescimento populacional. Essas ameaças, aparentemente, não estão relacionadas entre si, mas elas têm uma coisa em comum. Elas são todas resultado de comportamento humano. Então, uma prioridade para a conservação da biodiversidade deveria ser entender, prever e mudar o comportamento humano. Acontece que conservação tem sido o campo de trabalho de biólogos e outros profissionais que não são treinados para pesquisar e influenciar comportamento humano. Por outro lado, cientistas sociais e outros tantos profissionais capazes de entender e influenciar comportamento humano não têm tradicionalmente se envolvido com conservação. A conservação tem usado dois caminhos principais para influenciar o comportamento humano. O da legislação, criando áreas protegidas, por exemplo, e o do dinheiro, por meio de incentivos fiscais, multas, etc. Mas será que o nosso comportamento é influenciado somente de cima para baixo, pela coação, quando se pega pelo bolso? A teoria psicológica diz que o comportamento é determinado também pelo contexto social e por fatores pessoais. Suas crenças, preconceitos, emoções, medo, prazer. Eu venho pesquisando como esses fatores determinam um comportamento humano, o comportamento de matar a onça pintada. O homem mata a onça pintada porque a onça causa prejuízo econômico, matando o gado doméstico. Então, para se prevenir o comportamento de matar a onça, basta evitar o prejuízo. Seja prevenindo o ataque de onça ao gado, que pode ser feito por técnicas de manejo, entre outras medidas, seja compensando financeiramente o produtor pelo prejuízo. Ou seja, ecologia e economia sozinhas dão conta do problema. Fatores sociais, pessoais, não são levados em conta. Mas eu acabo de defender uma tese na qual eu proponho que a relação entre gente e onça vai além da racionalidade da economia. E a primeira evidência disso vem do registro histórico da relação. De pinturas pré-históricas, rituais indígenas, relatos de primeiros exploradores, passando por pinturas, clássicos da literatura, literatura infantil, até a nossa atual nota de 50 reais, nenhuma outra espécie aparece tanto, hora celebrada, hora caçada, nessa longa história de amor e ódio, de fascínio e medo. E para entender o que as pessoas pensam e sentem hoje em dia sobre as onças, eu avaliei mais de 1.100 crianças e jovens no campo e na cidade, na Amazônia, no Pantanal e na cidade de São Paulo e entrevistei mais de 600 produtores rurais, pequenos e grandes, na Amazônia e no Pantanal. Eu usei teorias e métodos da psicologia social e da psicometria. E assim eu, biólogo, fui bancando o cientista social e aos trancos e barrancos, acho que eu me tornei um deles. E os resultados mostraram que a onça-pintada é a espécie sobre a qual o maior número de pessoas tem alguma opinião, que pode ser positivo, pode ser negativo e pode ser ambos ao mesmo tempo. E o maior número de crianças e jovens diz gostar mais e gostar menos. Independente do contexto socioeconômico, da Amazônia rural pobre, a São Paulo urbana privilegiada, a onça-pintada é definitivamente a espécie top of mind, top of heart. Todo mundo conhece e quase todo mundo gosta ou desgosta. Mas de onde vem toda essa notoriedade? Será que é da observação direta, dessa beleza? Pouco provável, a onça é um dos bichos mais difíceis de se ver na natureza. Quando você vê, é de relance, já foi, só ficou o rastro. Será que então é pelo prejuízo econômico que ela causa? A onça mata o gado, sim, mas a gente precisa ver as coisas em perspectiva. Em média, de 1 a 2% do rebanho bovino é perdido para a onça-pintada. Doenças e outras causas de mortalidade, eventualmente matam mais. Mas quem leva a culpa é sempre a onça-pintada. Quanto ao ataque de onça sobre os seres humanos, de novo, a gente precisa ver as coisas em perspectiva. Ninguém tem medo de um mosquitinho, mas é um mosquitinho que mata milhões de pessoas no mundo todo, causando malária. Mas quem sabe aqui, quantos registros existem no Brasil de ataque fatal, espontâneo, não provocado, de onça sobre o ser humano? Apenas um. E aconteceu recentemente, foi no Pantanal, um pescador estava dormindo na sua barraca, nessa beira do rio Paraguai. A onça rasgou a barraca e o mordeu na cabeça. Um caso, agora, existem causos e causos de onça que o povo adora contar. A onça-pintada é um bicho que não dá as caras muito facilmente. O que as pessoas pensam e sentem sobre as onças tem menos a ver com experiências concretas e muito mais a ver com o que elas ouvem dos outros, dos amigos, da família, no lar, no contexto social. Talvez um sociólogo diria que a visão que a gente tem da onça é socialmente construída. As pessoas matam onças por causa de suas opiniões sobre elas, mas elas matam também por causa da chamada norma social. Porque elas acreditam que matar onça é uma tradição socialmente aceita, que todo mundo mata. O produtor pensa assim, se os meus vizinhos matam, então essa é a coisa natural de se fazer, eu também vou matar. É assim que a gente funciona. Cada um de nós tem uma pequena maria vai com as outras dentro de si. A boa notícia é que essa maria vai com as outras pode ser devidamente imobilizada numa campanha de comunicação. Um estudo avaliou a efetividade de diferentes mensagens para convencer hóspedes de um hotel a economizar em água. A mensagem com apelo à sustentabilidade dizia, economize água pelo bem das gerações futuras. A mensagem com apelo à norma social dizia, 75% dos nossos hóspedes economizam água. Adivinha qual das duas foi mais efetiva? A de apelo à norma social. Bando de Maria vai com as outras. Os problemas de conservação são complexos e vão exigir que a gente tenha uma visão mais integrada. Integrada. Integrada em três níveis e eu vou usar uma citação para explicar esses três níveis. No final das contas, nós vamos conservar apenas o que amamos, nós amamos apenas o que conhecemos e conhecemos apenas o que nos é ensinado. Se a gente conhece apenas o que nos é ensinado, então educação e comunicação são importantes. Informação por si só nem sempre serve de motivação para a adoção de um novo comportamento. Mas falta de informação quase sempre é uma barreira para a mudança comportamental. Para corrigir lacunas de conhecimento e preconceito sobre as onças, a Escola da Amazônia, projeto do qual eu sou coordenador, desenvolveu e vem distribuindo o Guia de Convivência Gente e Onças. Em comunicação, não é importante apenas o conteúdo, mas também de onde vem a informação. Quando o Guia de Convivência chega até o produtor por meio do filho dele, que recebeu o guia na escola da comunidade, o efeito é maior do que quando o livro chega por meio de uma organização ambientalista, como normalmente acontece, porque o produtor entende que uma das instituições comunitárias que ele reconhece e respeita abra sua causa. E porque a informação está chegando horizontalmente pela rede social informal a qual ele pertence, e não de cima para baixo. Assim, integrando essas ações, a gente conseguiu diminuir, entre os produtores rurais da fronteira agrícola da Amazônia, no norte do Mato Grosso, a percepção de que todo mundo mata onça. Nós amamos apenas o que conhecemos, e conhecimento vem de pesquisa. Conservação da biodiversidade trata da interface entre o mundo biológico e o ser humano. Pesquisa em conservação tem que ser interdisciplinar. As ciências naturais, biologia e ecologia, são necessárias, mas não são suficientes. Ciências sociais fazem falta. Já que nós vamos conservar apenas o que amamos, a escola da Amazônia criou uma mascote carismática, Sassá a Onça, que traz as crianças e os jovens da fronteira agrícola da Amazônia para conhecer a floresta e ver que a floresta é bonita e divertida. E se nós vamos conservar apenas aquilo que amamos, a gente vai ter que falar de amor também. Mas cientista tem dificuldade em falar de sentimento. A ciência é baseada na razão, e a emoção é inimiga da razão. Cientistas e ambientalistas, quando se comunicam com o público, falam de forma racional. Quando falam de lixo, por exemplo, usam números. Você sabia que o plástico leva 450 anos para se decompor? Uau! Mas é por causa desses 450 que você não joga lixo na praia, por exemplo? Ah, se fosse 440, né? Ou é porque lixo na praia é feio? Porque você não gosta de lixo na praia. A onça-pintada tem, claro, o seu valor ecológico e econômico. Mas a gente não precisa de razões materiais para não querer que as onças desapareçam. A gente não quer que elas desapareçam também porque elas são parte da nossa cultura. Porque a gente gosta de onça. Porque a gente acha a onça bonita. E porque a gente acha que levar uma espécie à extinção é algo moralmente reprovável, errado, do ponto de vista ético. E também porque a gente acha que, pra gente, saber que uma floresta mais próxima da sua casa existem onças, pássaros e borboletas, é qualidade de vida, mesmo que você nunca os veja. E você não precisa de razões científicas para respeitar seus vizinhos, precisa. Você respeita por cidadania. Do mesmo modo, a gente pode respeitar todas as outras espécies por cidadania. Cidadania ambiental. Claro que coisas como estética, ética, são subjetivas. Subjetivas, variam de pessoa para pessoa. A consideração ética que nós temos em relação às onças, por exemplo, do conforto da nossa vida urbana, é diferente da do pequeno produtor que está lutando para sobreviver e vê a sua vaquinha, a única vaquinha, sua fonte de renda, a ser comida por uma onça. No final, essas coisas todas dependem também da qualidade de vida de cada um. Falar de qualidade de vida para todas as espécies vai ser muito mais fácil quando a qualidade de vida de todas as pessoas tiver sido assegurada. Obrigado. Aplausos Aplausos Aplausos